Cidade de Minas, foi dar uma olhada lá, é, alô! Entrando aqui no Cachoeira Honorato Ferreira, tem um barzinho ali, né, tava uma galera ali, pessoal de cavalo, né, saíram todos. Agora, estamos aqui, ó, nessa trilhazinha de 200 metros pra chegar no Cachoeira, um laguinho bem bonito, bem, bem da hora, né, legal, né, legal mesmo. Bonito lugar, bonito, né, bonito, né. Muito bonito, né, gente. Aqui onde já ouve o barulho das Cachoeiras. Aquela d'água bem aqui embaixo, já. E o curso d'água ali, Cachoeira mais pra frente, lá. Ó, daqui já dá pra ver, ó, Cachoeira no meio das árvores, ó, bem pertinho mesmo, bem, bem pertinho mesmo. Que bonita, que bonita, que bonita a Cachoeira ali. De longe, já tivemos uma cortina d'água ali, tá, hein? Olha só. É bem legal que tem um bar ali, que é da propriedade, sabe, mas não cobra o estacionamento, não cobra o acesso, sabe? É bem legal mesmo, bem legal, viu? Mas parabéns aí à propriedade. Olha só. Umas cascatas no meio aqui, sai da mata e já cai aqui, olha que coisa linda. Que coisa linda. Mais cascatinhas aqui, ó, saindo das pedras. Que coisa linda. Olha, um lugarzinho pra nadar aqui, ó. Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso, viu? Um lugarzinho lindo, viu? Eu nunca tinha vindo aqui. Maravilhoso, hein? Olha, que lindo. Muito, muito bonito, hein? Vamos subir mais um pouco aqui, ó. E aí 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 Amém. 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 ám. Amém. O querido. É. Vamos vergonha. Amém. cámara. Amém. 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 O meu João Rodrigo vai estar aqui em São Lourenço, ele gosta de uns caminhos 4x4, né? Eu tenho uma blazer dessas, né? Preparadas, né? 4x4. Vou falar pra ele vir aqui pra me conhecer, fazer um churrasquinho aqui no pé dessa cachoeira. Vou chamar ele pra vir aqui. Nós filmamos bastante a cachoeira com o drone. Não vou nem descer ali, não. Acho que não vou descer, não. Por favor. Vamos lá. Aqui um registro debaixo da cachoeira, né? Ele forma uma cortina d'água. Dá pra entrar por trás da cortina d'água. Hoje tá um pouco maior o volume d'água da chuva. Que coisa linda. As pedras, vários lugares aí pra se refrescar, pra tomar um bainho. Claro, né? A cachoeira sempre tem que ter cuidado imenso, né? Porque é lugar perigoso, né? Tem de bonito, tem de perigoso. Então tem que ter juízo. os aves são robsem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito, muito legal mesmo. É lindo, né? Não só a cachoeira, mas o entorno, essas árvores, essa mata. Ali a gente vai passar do lado aquelas cascatinhas de novo, né? Que brotam do meio do nada ali, né? Não tem medo de nada não, né? Bota na mata, né? Muito, muito legal mesmo. Que lugar gostoso, né? Que lugar gostoso. Olha o visual daqui pra lá, muito legal. Uma pontezinha aqui, uma pinguela, né? Lugar bonito, mas é perigoso também, né pessoal? Tem que tomar cuidado pra não escorregar em lugar nenhum, né? Olha que bacana, né? Essas águas aqui não tem nada a ver com o curso d'água aqui, né? São novas nascentes, novos olhos d'água, né? Que brotam no meio dessa mata aí, ó. Você vê que lá pra cima não tem nada, né? Essa água, ela brota aí. Ou talvez tenha uma canaleta lá, né? Que vai trazendo essa água também. Pode ser, né? Pode ser. Mas se tiver uma canaleta, nós vamos ver ela aqui. Vamos ver se tem a canaleta aqui, ó. Tem a canaleta aqui. Então aquelas cachoeirinhas que a gente tá vendo ali é que transborda aqui dessas... Dessa canaleta. Ah, essa canaleta deve levar água lá pra aquele laguinho lá. Deve ser isso. É. Certeza que é isso. Então aquelas águas ali não nascem ali, né? Elas formam as cascatinhas, né? Desse curso d'água, né? Deve ter sido proposital já que fizeram assim, né? Ficou muito, muito bonito mesmo. É. Rouba essa aguinha aqui lá da... Lá da cachoeira pra... Pra abastecer o lago, né? Tem um moinho ali, tem umas coisas ali, né? Muito legal. Muito, muito legal, né? Maravilha. Conseguimos registrar aqui, ó. O tempo ainda tá firme. Não parece que teremos problema de... De chuva tão logo. Maravilha. Maravilha. Gostei demais aqui dessa cama. É demais, meu. Maravilha. O tempo. E ai. Muito lindo lugar. Muito lindo. Vou voltar aqui. Com certeza. Tendo voltar aqui. Olha que pertinho. Guia de estacionamento. Nem 200 metros não dá. Muito, muito legal. Muito pessoal. Eu estou colocando um controle. Muito bem. Bem legal. Muito bacana. Amém.